Parabéns pra você, cadê meu Lowsplit? Ué, aí apareceu Meu Deus Não tá respondendo bem o jogo Parabéns Ah, tá com delay, pelo amor de Deus Mais um problema, mais um problema da minha vida Sempre tem um problema pra minha vida, né? Meu Deus, calma Não sei porquê, o computador não tá funcionando direito Alguma coisa tá acontecendo Calma Calma, isso aqui é sério O computador não tá funcionando direito Apaga alguma coisa O computador deve tá cheio Não, ele tá normal Tá a mesma coisa no mês passado E tá funcionando de boa Tem nada rodando Tem nada Será que é vírus? Não, não é porque O vírus Amanhã Ou se tem antivírus Eu tenho antivírus Eu todo dia vejo Se tem alguma coisa Ou é Tá, eu vou vir aqui e apagar Apagar todos os meus vídeos antigos Não, apagar todos os meus vídeos Não é fácil Já tá todo no YouTube O que eu preciso, né? Tudo que eu preciso tá no YouTube Então eu não preciso deles Mas ainda bem que não tem mais nenhum precedinho Tão caixa lixeira 63 vídeos Pronto Vou teletar com o jogo se não jogo Call of Rage se não jogo E alerta Cara, Call of Rage, 4G Teleta mesmo Tá Trago um boss no Verse Eu acabei teletando, então perdi meu Do save Pode teletar E esse Xenoverse aqui também Vou teletar com esse Xenoverse Tô trago um boss no jogo Ah, e quanto cê fez na colinas não-to-over-de-jantes mesmo? Não sei, vi aí 2 e 9, não era? É, talvez, não sei Eu fiz 2 e 4 Parabéns, e quando o Clash também não funciona Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei